. 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 O que você quer fazer? Agora você quer saber. Mas eu estou falando e eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei o que você quer porque tem um... Eu não sei porque tem uma coisa que tem um que você quer. Agora eu sei. O que você quer? Eu sei. Eu estou com 50 milímetros. Não sei se ver, é que é o que você vê. O que você vê é? O que você vê é? Você vê que eu vou ficar aqui, não vou ficar aqui. . Você vê que você vê, não é? . . Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu já falei assim que você, quer dizer, psíquologista, talvez seja de uma pessoa, ou seja de uma pessoa. Eu digo que você não é um homem de cada pessoa, não é pra dizer. Você é um homem de cada pessoa, sabe? Você não é um homem de cada pessoa, então acabou. Mas não é? Mas essa pessoa é uma pessoa que eu sou muito grande se você não ganha do seu tempo. Mas, não é um homem de cada pessoa. Mas não é que eu não mora e nem demanhar de cada pessoa. e isso é o resultado. Então, para isso, eles passam a pessoa. Então, a pessoa não consegue mudar o problema. Então, a pessoa não consegue mudar o trêdê. O que é o mais ou menos. Quando o trêdê está gastando, não consegue mudar o trêdê. Então, depois de cair, a pessoa não consegue mudar o trêdê. Depois disso, depois do que fazer o trêdê. Elevamos a estatística. Os pessoas são mandados em conta de trase, e eles têm uma informação que na pessoa, e a pessoa que tem um status quo, e eles têm um status quo, e eles têm um modelo de trase, e eles têm um tipo de trase, e eu as pessoas que estão no lado, e eles têm um tipo de trase. Por isso não é isso, por isso, eles têm uma coisa muito feita, e eles têm um uso de trase. Então quero dizer que você vai ter um pouco mais de um tempo que você vai fazer, mas a gente pode me fazer um pouco mais você vai fazer essa coisa. Não tenho que dizer que o nome é que eu vou fazer, não tenho que dizer que eu estou fazendo no curso de inglês, porque, gente tem um pouco de valor, a gente tem um pouco de valor. Eu vou dizer que o nome é do show que ele é o que eu fiz, isso significa que o nosso objetivo é mais utile. Agora, isso é muito importante. Como você acha que vocês não fazem isso? Você não quer saber que não tem que fazer isso? Não, você não quer saber que não tem que fazer isso. Agora vamos fazer uma questão de número. Você não quer saber que você não está se tornando um teste. A gente vai ter uma corrente de 1.5% de 1.5%. Você vai ter a corrente de 1.5% de 1.5%. Então você vai ter uma corrente de 1.5% de 1.5%. Eu vou ter a corrente de 1.5%. 40 milhões de R$50.000 Sobre Fala Ele 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 Entra Aham Ele 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 como é? Por exemplo, você tem que pegar essa지ção, para que você tenha que fazer isso, faria de porquê. É uma coisa que você faz? Sim, sim, você vai fazer uma coisa que você vai fazer isso. Você é o que você vai fazer? Na América, os traders não estão fazendo isso. Você também vai fazer isso, porque você vai fazer isso. Eu não toco. ou terços e assim. 10-15 pares de aguardem. Dizem, 18 mares de aguardem. 18 mares de aguardem, 18 mares de aguardem. Primeira-net-lín deramada-darramada-darramada, e aí, o que o perá-ver-coque roda-ras risco é, até o que a gente vai ver, agora. 19 mares de aguardem, a gente vai aguardar o que vai aguardar, 15 mares de aguardem. Vai aguardar o risco? 18 mares de aguardem. É, parece que temos la droga de aguardar. Por favor, Não é? Eu te amo, eu te amo. A gente não sabe. Mas agora, a gente thinka que não tem chance. Não tem chance de viver com a vida. Não tem chance de ver com isso. Não tem chance de ver com isso. Não tem chance. Não tem chance. Eu quero dizer que eu sou um investidor em um novo primeiro. Eu sou um investidor para um investidor, um investidor para ser um emprego. Por exemplo, eu quero dizer.. Eu vou te fazer pra vocês que eu tenho saúde para ganhar dinheiro. Então eu vou fazer um um investidor. Você não sabe que eu vou ganhar dinheiro, é que eu tenho um investidor. Eu vou fazer esse aí. Eu não luto quanto eu preciso fazer alguma coisa. Isso faz alguma coisa? 3 milhW dollars de trading, boches da 10 milhW dollars, mas o dinheiro de 4 milhW dollars de investimento, mas eu ainda tenho que fazer a conta de 60 milhW dollars. uma hora que eu vou fazer isso. Então, esse custo dinheiro pessoalmente, para gastar um dinheiro esmercado, não é que for 100 mil dólares que você acha que não é assim. assim é normal para você dizer 1,150 dolar mas se enviar com 1,150 dolar então você vai gastar com um pouco 15 centímetros então o mais difícil é essa concentração até mesmo se não funcionar não se esquecer Apenas as pessoas que você conhecem como um trabalho de um trabalho. E é que você não consegue fazer isso. Mas não tem que fazer isso. Mas não tem que fazer isso. Mas isso não pode fazer isso. Apenas o que você diz? Eu não sei muito bom. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você pode fazer? Você pode fazer isso. Sim, não tem que fazer o meu celular. Na verdade. Ainda não se referia. Mas se torneiam a qualquer maneira, mas o que você disse, se tornou a uma maneira de fazer isso. Agora, a gente não faz pressa. Então, não pode ser. A gente diz que 25% de 50% E a gente não tem que ser manifestado. A gente não tem que ser manifestado. A gente tem que ser manifestado na vida. A gente não tem que ser manifestado. Isso significa que soube, que eu vou Thema, que eu vou falar. O que é isso que eu estou falando? Eu não entendo com isso? Você vai falar assim. O que é que eu estou falando? Nós estamos falando assim. Nós estamos falando assim. Nós estamos falando assim. Nós nos medimos que estamos nos mantendo muitas inscritas nos livros de cada um. Como nós estamos falando assim? Nós temos uma quantidade de crédito. O que eu quero dizer? Você não sabe o que você achou, você não sabe o que você achou. É assim que você achou. Nós temos isso. Porque você achou o que você achou. Não sabemos. Mas eu falo que é muito importante. Mas o que você achou, você achou que ele não tem um bruxo. Você vê que esse negócio, sobre isso é algo real ou mais positivo. Você viveu profundo. Você viveu há algo mais positivo. Se você viveu com uma máquina de fazer um negócio, Sometimes você viveu em contato. E no mundo acabou de fazer isso. O seu negócio é muito feliz. Você viveu em a mea de fazer um insiders? Mas isso não é sozinha, Mas a gente tem que criar um trader, Nós temos que veralg�os no momento. a parte da vida, o que é a gente precisa, o que é a gente precisa, né? Não se esqueça de uma grandeza. Se não se esqueça de uma grandeza, a gente não pode ter a questão de desigualdade, quem não pode ter que? Quem tem a soa e quem tem a soa? Mas quem tem que atrapa? Vocês estão atrapando para pagar a fine. Nós somos um grupo que behind. Tem uma gente que está aqui, A gente traz o meu voo de dinheiro para o que é o dinheiro. Mas o dinheiro não conhece como ele, não é? Ele não conhece como ele. Esses são as pessoas propostas como fazer o smartphone como esses fatores. E a verdade, essa é a verdadeira grafica da trader. Eu vou falar sobre o que é mensagem da carteira, Não tem nenhuma coisa que não é! Mas grafiche, E a outra cor, Alguns deles não são, Alguns deles são estilosos, Alguns deles são e outros Augustos e saltos Então, sim, o sistema criou Signamos estamos lançando, Signamos não somos. Então o trabalho desse tipo É verdadeiro que nós não temos que ser, Primeiro que é todo mundo. Quem eles decidirem fazer? Eu acho que é muito importante. Você vai me dar uma questão. E esse é o nosso corpo. Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? 10 minutos. Ok. Eu vou te dar uma questão. Agora você vai estudar. Agora você vai estudar. Não. 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 10-15% do que eu gostaria. Eu gostaria de você 10 mil dolares menos de 10 mil dolares. 10 mil dolares. Eu gostaria de você 10 mil dolares. Se você gostaria de fazer 10 mil dolares, não é. Se você gostaria de fazer Se você gostaria de fazer Bom desta de alguns aulas, Você achou uma portal aqui. Ela mensen inteira. Você gosta de sus reedas, Risos não tem o preço. Se이 4 mil dolares vai ser Então Perderamos, como el mercado de 2.000 dolares para chegar. Bem, você também consegue fazer 2.000 dólares, mas cerca de 2.000 dolares para chegar a sombra. 2.000 dólares para chegar a 2.000 dólares... Primeiramente, 2.000 dolares para chegar até que ... Como é que isso? É que isso vai chegar a 40 dolares? Olha isso. Sim. 2.000 dólares para chegar a 40 dólares. Então, que significa que você está dando a 2.000 dólares para chegar a 40 dolares a 40 dolares. Bem, R$ 40,50 dólares e você está dando dica 1.000 dólares em 30.000 dólares. Isso vai dar a 2.000 dólares. Este é realmente bom. Então, na verdade não para acontecer o quão é ter 1 e 1 e 2 e 2 e 2, 3 e 3 e 2 e 3 e 3, 4 e 4 e 4, 4 e 4 e 5 e 5 e 6 e 6 e 6 e 8 e 6 e 7 e 6 e 7 e 6 e 7 e 8 e 7 e 8 e 8 e 8 e 8 e 7 e 8, 9 e 8 e 8 e 9. Eu acho que é muito importante. Eu queria falar que vocês têm um pedido e eu tenho que estar aqui, não? Eu não sei. Eu não sei. Eu quero saber que você já tem um pedido e um pedido. Eu vou para você. Um pedido. Um pedido para você sair daqui, o que você está fazendo? Eu não sei. Eu tenho um pedido para você. Um pedido para você. Se pode deixar usado, não at�所以, mas estãougiados com miteinander, não deientSE, mas está E se... O poder deles refيع lançou ele com a liderança... Para as pessoas ainda mais inacreditáveis, Para as pessoas exibir o tempo. Até mais do que through. Então, o número de riscosicional está no que não está. Então, o risco da 1,000 dólares menos é, Então, o problema de resistência já é de outra coisa na criação. Por que todos os problemas, de riscos estão sendo perdidas, o problema de 6%, nessa corrida vamos mais no que deixamos. Então, o risco de avanceu vai. Como você está sentindo? E aí o que é? A minha palavra é a palavra de menta. 10 mil dólares, Então, 2 mil dólares, 2 mil dólares, para a geração, 8 mil dólares, para a geração. E aí 3 aydem que não é a evolução 3 anos. 8000 dólares ou 8000 plus ou menos, ou a mesma coisa, mais de mais ou menos. Mas não há várias variantes. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso. 8000 dólares ou menos, 200, 300 dólares ou 0 ou mais ou mais 200, 300. 2 mil dólares. Porque eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. A gente não sabe como é que eu não conheço, mas não conheço, não conheço a minha vida. Então, a gente tem um recurso ao tratamento de depósito. olha que o seu corpo parece a sextaq o que a kota do truque do outro tudo isso bem que você precisa acho que você não tem uma O que é que eu faço? C Das meus irmãos. Não conheço. Vocês já estão fazendo seed. Não conheço de mundo, mas não tem conhecimento. A gente diz que eles só conseguem. Isso é um milimento de risco. Isso é um milimento de risco de baixo. Eles mais são atuosos de cima de risco de baixo. Fora a gente que a gente tem um milimento de risco de economy. Isso é uma milimento de risco de enormes risco de riscos. É por causa que esse custo é um peso, que deve ser um plano. Ele é um caos de sal. Mas, eu não vejo com aquilo. Eu acho que a gente volta e ficou precisando. Temos coisas mudadas de um tempo que em Juizão foi aqui agora. Por isso, ele pensava que na tienda. para acusar. Você pode falar que são 80 mil dólares a total de 90 mil e 100 mil dólares. 80 mil dólares a total de 40 mil dólares. Você pode falar que isso é 2 eventos. You can't Jesus, Pernando 2006, porque têm 2 eventos de 2 eventos de 90 mil reais, apenas o dinheiro. Se pensar como uma pessoa se submitinha, além disso, isso é um problema isso faz o que você diz, então se você percebe que é um problema mas como você acha que é um problema mas se você achar no trabalho você acha que é um problema mas você acha que não que ela deixa mas não é que não é um problema quem vai fazer isso vai correr esse o basta do assim, onde disse миллиam é a primeira época que disse que crystall censadas mesmobish somos ignorantes e o terceiro, a foi é ação realista parece que como ninguém ficou gostando para Halloween e quem 자�ra a fronteira né além do que joguera 3 dias de tradeira amiguinamente por um pouco você consegue achar como se mantinha quando você está a 200-300 dólares então você já está fazendo coisa para você não adoraça agora quando você está a 200-300 dólares você está a frente para ela? faz Claro! Qual quão deve ser R$200? Não, não por favor. Não por favor, mais um R$200. Não por favor? R$50. Você não explica? Porque todo mundo está R$50, o dinheiro não está, mas R$50. Portanto, se não, não por favor, não por favor. Então, você não investe R$200. R$200. R$50,00. por exemplo, por exemplo, eu vou dar uma taxa mais alta, mas vou dar uma taxa para você. A taxa de pagar por 500 mil, 1 milion, ou 100 mil dolares, por exemplo, mas Na consulta que você conhece em Músulman não é o que ele era? O que ele era o que ele era? Então, na consulta, ele não é conhecido seu espírito. Mas o que é? Profissional trader, se o que ele precisa ser? Profissional trader fica aí pelo extreme Sahaja, O que ele não é? Ele não está doente, o que é que ele investa? como quer dizer que a líder na equipe de investimento, que não há uma recompensa do tipo de investimento. Não há perfilho. Então há 15% da Râmbro a pressão já que tem que ser. Porém o que você quer deixar isso? 15% do tipo de investimento. Você quer ficar feliz e ficar feliz. Tem marcado. Como você quer dizer quando viz, para que o que ele vai derrubar. Quando ele vai derrubar, ele vai derrubar, ele vai derrubar. E assim? Você pode fazer um um futebol? Você pode fazer um futebol com um futebol, Porque o que é que é uma maneira tão grande? A nossa opção continua com limitação. Ainda o que você quer dizer? Não, não é que é o que você quer dizer. Mas eu não digo nada. Porque as pessoas estão em supe que não há acordeiro. Isso aí é o maior movimento da madeira, para que seja mais fácil de conseguir. Mas o que a gente seca, você não consegue. A gente fala, você não gosta disso? Os alunos não se torna para o resto. Porque eles foram atender o risco e eles foram atender o risco. Eles são atendidos por causa de toda a pandemia. Não é isso? Não é isso. Seu filme, é uma série de filmes que não estão abrangendo. A série de coisas que eles estão abrangendo. Eles estão fazendo o que eles estão abrangendo. Eles estão trabalhando. E aí o que o tempo não fazia. O tempo você pode fazer isso. É isso aí. Mas, quando, tudo se fizer, tem que ter 6 anos de vida, a gente vai fazer isso. Então, olha, eu acho que também... Eu não sei dizer que com o tempo que eu estou vendo, eu não sei dizer, mas nada, não sei dizer. O que é o que é o que é o que é o que é? Clássico. A URB, a URB, tem uma tendência de 30 anos, 40 anos. Tem uma tendência de não. Então, o que é isso? Sim, o que é isso? 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 Então, o que é isso? do trabalho com as empresas que já estão no preço, a gente ainda não vai dar uma boa, mas não é muito fácil, mas a gente não vai dar uma boa boa, mas não é tão fácil, mas não é muito fácil, mas que você ainda não vai dar uma boa, mas não é muito fácil, mas não é tão fácil, mas não é tão fácil de fazer isso, eu quero saber o pão me sabe por causa da 5% o pão Ou mirar a 2% eu vou trabalhar a 200 mil dólares eu quero dizer 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 a gente vai olhar oeil da R$ tem esse risco Você vai ter que alcançar o preço da paz, vá para a honra. Do que? É o que você vai ter que atrá. O que você vai ter? Você vai ter que atrá? Você vai ter que atrá? Vai ter que atrá? Vamos tomar a minha opinião? Não é suficiente para fazer uma situação aqui em seguida. Não vai ficar sozinha. Não vai ficar mais consenso. Não vai ficar de aprimente por você ficar com as pessoas. Não vai acontecer com as pessoas. Eles têm que ser capaz de constituir suas compras. Mas ele não vai ficar capaz. Mas que ele não vai ficar num tempo quanto mais provariz. Eles não podem estar mais capazes de fazer isso. E eles vão ficar mais capazes do que podermos fazer. uma coisa que a gente faz. Então, o que é que eu estou falando é o curso de uma profissional? Era uma coisa secreta, que era uma estratégia, era uma estratégia. O que é mesmo? Mas eu não sei se você gosta de fazer isso. O que é isso? Porra? O que é isso? Porra? Não? Não. Não! Não, não. Porque o que é isso? Porque o que é isso? O que é isso? Porque se蒸los não pode ser mais fácil de fazer isso. Isso serve para resolver por você. Se fosse você ligar a a cada um que conta. Mas nós não precisamos fazer por causa da compraconter. Se Pharmacores são endereiros nos poucos? Se dispõe a conseguir sua compra? Quem está você fazendo isso? Como você faz isso? Queso vai fazer isso? O que 1.000 dólares por 1.000.000 milANGU. Você quer que a sua compra? Você quer que a sua compra? Você quer que-se пой que você pode comprar? Você pode passar para você. Você pode fazer isso. Então você pode fazer isso. Tá para chegar a minha casa por mim. Se está pensando por essa domainTextura. Até mesmo. Tem dois? Por três milion dólares? Onde está ele? É para não, ou não. Em ninguém vai dar dinheiro. E ele não vai dar dinheiro. Essa coisa é muito fácil. Eu falo. Isso é isso? Essa coisa é muito difícil. No momento, manuten não vai ter nada antes. Que você não vai Sentinel? Porque os alianos da Rádio Winde do mundo. Eles não precisam de Rádio Winde de Rádio. Uma forma mais forte. Não é assim. Vamos nos ter Rádio Winde. Vamos ter um milhão de dólares. Vamos ver com o que temos? Vamos ter um milhão de dólares. você ainda é trader profil. você acha que o for lifestyle não há falta assim? 2 é ação e esse também começa no seu livro ação é lhe ação 그러면 então se mova no seu livro minha heiche feliz vai fazer com o questão Então, você tem que fazer isso, por isso que vem a gente que tem alguma coisa tão boa, fazer isso? Você tem que fazer isso? Isso é bom? Isso é bom. Então, tem que ver isso. Então você tem que pensar em que você precisa começar a uma tarefa technique. Ou você pode fazer uma tarefa técnica. Esse aqui ódio não vai ficar em inglês. Quer dizer que você sabe que você está com a tarefa técnica. Você tem um pergunta? O que você quer comprar? Isso é um pouco de cara. E você quer comprar? 370 US$. É isso? 5 US$. Você quer comprar? Ninguém. 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 Seguir de corotken. Não, você não é mais errada. Seguir de comer um pouco. Seguir de comer um pouco. Então, não vou ganhar dinheiro. Não vou ganhar dinheiro para ganhar dinheiro, mas por aí eu não vou ganhar dinheiro. Vou pagar isso peloタivo dos mil e sofrer. Oi, eu não vou mudar. Eu não vou ganhar dinheiro, morrer. Eu não vou ganhar dinheiro, morrer. É. Deuxi 수'tas? Você pode usar como 1.2 do dólar. 3.2 do dólar. Ou só 203 do dólar. Páro 1.2 do dólar, a gente vai ser 303 do dólar. Estão 203 do dólar. Você quer comer? Está a... Está a... Não, é a finalidade. É a finalidade. Não é difícil dizer que participeis, Tivemos, não derrotes ontem a gente. Tivemos antes de sair de oute, elas não... É isso aí. Quem a gente coloca? O que eu estou com? A pessoa que está no cliente, não manda? Vocês são bons? Não é que o pessoal está no cliente? O pessoal está no cliente. O pessoal está no cliente. Não é isso aí. O pessoal está no cliente. Estadistas em excessos da AMERICA. Eles não são só que o pessoal está na verdade. Está em conta. Aplausos do ARM, bem-vindo. Na verdade, o que está fazendo? Na verdade. O que é isso? Aplausos do ar juntas? Acho que aqui tenho um grande grupo. Tá brincando. É bom. Eu quero agradecer? Ninguém quer dizer que alguém quer dizer que alguém quer dizer. Quem quer dizer? Eu acho que foi a ponha caldo, hein? Eu acho que é preciso ter um tempo de transferir. Sim. Eu acho que eu tenho certeza. Se você só pode continuar, por que você já está fazendo isso, você vai fazer um forte, você vai fazer um forte, você vai ter uma forma de tomar um pouco, Eu gostei muito. A verdadeira, o que diz que era doente é um jogo? Eu gostei muito. 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 De nada. Por que aí você gostei muito? Você não gostei muito. Você faz com essa? Também. Você faz o trabalho? É, porque o que é que vocês estão começando a sua frente? O que você está fazendo? Não conseguiar. Então você consegue. A vida é a independência. A vida é a independência. A vida é a independência. E a ter uma... Então você não pode falar com você. Você não pode falar com você? Então você pode falar com você. O que é isso? Eu não sei. Você não conhece o que eu não conheço. Sim, eu acho que o que é que é uma empresa é uma empresa. Sim, eu acho que é uma empresa que eu conheço. Mas é um desafio aqui, para fazer a pergunta, não é o desafio. É assim que jogo. Então o empurro é muito importante! Eu ficoол e 25 mil. Então o empurro é uma coisa boa. Tem tempo. Não, não é muito importante.. Não é muito importante. Não é um lugar, ele Из-meu de fazer outro momento. Agora CIDA da manhã em 2011. Isso era melhor para você. O que você diz que o senhor quer dizer isso? Certo, você já está aumentando 100 mil reais? Então, não é? Eu sei que a gente faz mais uma coisa. Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Falei que o senhor estava fazendo isso na hora de fazer isso? Eu não posso fazer isso? Falei, o senhor está fazendo isso? Então, o senhor está fazendo isso que você vai fazer isso? Mis produtos de sete. Normalmente sensibilizamos. Nós estamos島ando. Porque eu não vou falar. Nós estamos tratando de minos de sete. Eu quero aprender para o que é normal. Mas ela virou para trás. Ela virou. Ela virou para minos. Ela virou para trás. Então ela é melhor que seja. Mas eu vou dizer que a minos vai impedir. Então ele vai fazer o que isso pode começar. Não, 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 não. a gente já tem um tremendo então eu vou colocar um microfone aqui eu vou deixar aqui e o que você consegue fazer? é isso? você consegue fazer alguma coisa? sim o que vocês estão fazendo? você fez isso? você fez isso? você fez isso? Se você quiser fazer isso. Vamos lá.